Olá, galera! Aqui é a Rei, eu vou fazer mais um game divertido pra vocês, meu povo! Aqui na casa da Bahia, Scary Chichi Michi, a professora malvada é lá mesma, gente! A professora malvada que está aqui hoje para receber uma dica de inscrita! Isso mesmo, gente! Eu acho muito topzera as dicas de vocês e hoje a gente está aqui pra mais dicas de vocês. Quero deixar uma dica e aparecer no canal! Quer deixar uma dica e aparecer no canal? Só comentar aí embaixo ou mandar por e-mail dicagenatinha.com Então, entra a dica da inscrita aí na tela. É do canal Ana Júlia e ela fala o seguinte Renatinha, sou muito sua fã. Obrigada, Ana Júlia! Queria que você fizesse uma coisa que eu descobri no jogo da professora malvada. Beleza? Estamos aqui! Vai na sauna no cantinho onde tem os vidros que você vai conseguir ver um pouco do quartinho secreto. Ana Júlia Ana Júlia, um grande beijo pra você! Um beijo super beijo! Gente, será que graças a Ana Júlia a gente vai descobrir finalmente o que tem no quartinho secreto? Ela falou que se a gente agachar no vidro perto da sauna a gente consegue enxergar. E eu estou muito curiosa porque se tem uma coisa que a gente quer saber aqui é o que tem no quarto secreto. Aliás, eu já vou deixando de palavra secreta. Secreta, belezinha? As primeiras pessoas a comentarem secreto vão ganhar um belo coração. Mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão! Deixou aí o likezão? Comentou secreto? Então, bora pro game! Bom, galera, antes da gente fazer a dica da Ana Júlia, eu vou mostrar aqui pra vocês uma outra forma de ver um pedacinho do quartinho secreto que eu já mostrei aqui algumas vezes. Mas vamos tentar mostrar de novo pra quem ainda não viu. E fica até o final, que no final a gente vai fazer o bug da Ana Júlia pra ver o que tem lá dentro, beleza? Eu vou começar na fase da sauna. E quando a gente for fazer o da Ana Júlia, eu mudo de fase porque o dela tem que entrar na sauna. Ah, então por que você vai começar na fase da sauna, Renatinha? Porque pra mostrar o que tem pra mostrar, fica mais fácil, senão ela fica vindo até a gente, beleza? Então bora lá! Galera, pode ser em qualquer fase, beleza? Eu tô mostrando aqui a da sauna, porque na da sauna a gente consegue prender ela lá e mexer melhor lá no porão. Bora lá! Olha lá, gente! Gente, lembrando, hein? Criei um Instagram do canal Renatinha Games, que vai ter muito rios da professora malvada na vida real, a professora malvada dançando, vai ter trolls, vai ter tudo. Então se inscreve lá no Instagram Renatinha Games, beleza? Bora lá! Bora lá, galera! Primeira coisa que eu vou fazer, vou vir bem rapidamente pro porão, tá? Pra gente poder... Ah, mas você não tá indo pro porão, não. Vim só pegar aqui um martelo pra gente abrir o porão, galera. Calma, calma. Ó, aqui sempre fica um martelo, aqui é mais perto do porão. Então pego o martelo aqui pra gente poder ir pro porão. Pra eu poder pegar, galera, a bomba de fedor pra véia ir pro porão, beleza? Vamos lá! Passei aqui direto, porque eu tenho energia infinita. Então, no meu telefone, né, galera? Nos outros, no do Rui, no iPhone, ainda não. Eu acho, eu nem sei direito como eu ganhei essa energia infinita. Eu acho que é porque eu jogo muito. Muita gente perguntando. Ah, como é que você ganhou energia infinita? Gente, eu acho que é porque eu jogo muito. Beleza, aí vai ganhando brinde, né, dos capítulos. Por que que você pegou isso, Renatinha? Porque aí ela vai pra sauna agora, entendeu, galera? Eu pegando isso aqui, ela vai pra sauna e a gente consegue testar os bugs mais facilmente, beleza? Olha só. Eita, Renatinha, o que que tá acontecendo com você? Não tô conseguindo pular, galera. Vou pegar as escadas, tá? E vou lá pro depósito, beleza, galera? Pegar essa daqui. Vamos ver se tem aquela que fica aqui. Tem algumas fases que ela aparece aqui e tem outras que não, galera. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá aqui. Tem algumas fases, galera, que ela tá aqui e tem outras que não. Não dá pra entender. Tem umas... As primeiras fases, ela não aparece ali, não. Mas beleza. Pra que três escadas? Porque eu sempre perco as escadas tentando mostrar isso pra vocês. Gente, lembrando, tá? Eu tô começando mostrando uma coisa que eu já mostrei poucas vezes aqui no canal. Pra quem ainda não viu. Um pedacinho do quarto secreto. E depois eu vou tentar do jeito da Ana Júlia, que é lá nos vidros, beleza? Como da Ana Júlia deve ser rápida, a gente vai ter tempo aqui. Então, bora lá. Ei, lasqueira. Perdi a escada. Vocês viram, gente? Que lasqueira. Ela deve ter ido pro quarto aqui de cima ou pro quarto aqui do lado. Mas vamos lá. Vamos continuar tentando. Beleza. Ah, não acredito nisso. Que eu perdi todas as escadas já, gente. Vamos tentar aqui, ó. Eu vou fechar aqui a porta. Vamos tentar assim, ó. Acho que agora vai, galera. Ó, 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 ó. Beleza, beleza, beleza. Vamos conseguir ver, hein. Ó, galera. Ó, aqui, ó. Vocês estão vendo ali, ó, que tem um quartinho ali? Opa! Gente! Eu acho que eu fiquei por um tempo lá em cima. Vocês viram? Mas, enfim, ó. Aqui é um dos quartos secretos, beleza? Na verdade, eu não sei se é um quarto secreto ou um local secreto, galera. Porque não tem a porta aqui, né? Mas vocês estão vendo ali que dá pra ver? Aqui é a parede, ó. Eu vou mirar com o cursor. Tá vendo? Aqui, ó, é a parede. E aqui é a parte de dentro. Tem um quarto secreto, que foi até um inscrito que mostrou pra gente. Só que a gente não consegue passar, ó. Tô tentando aqui. Eita, caí. Caí aonde? Que susto, galera! Eu achei que eu tinha caído no quarto secreto. Quem também achou que eu tinha caído no quarto secreto, galera? Gente, eu jurava. Mas, beleza, ó. Aqui dá pra gente ver. Tá vendo, ó? Tem um quartinho aqui. Tá vendo, galera? Então, essa é uma das formas de ver o quarto secreto. Eu não sei se tem do outro lado também, galera. Mas eu acho que tem do outro lado também. Vamos tentar colocar do outro lado. A gente nunca conseguiu. Vamos ver se a gente consegue. Vamos ver. Opa, lelê! Não. E tem outro bug aqui, né, galera? Que é um bug topzera. Mas esse eu acho que eu já mostrei pra todo mundo. Eita, lasqueira. Que a gente consegue atravessar ali a parede, né? Vamos ver. Eita, lasqueira. Não tá ficando direito essa escada não, hein, galera? Mas, ó. Dá pra gente ver que tem ali também alguma coisa do quartinho secreto, galera. Tá difícil de posicionar a escada. Mas a gente consegue ver ali também, ó. Pra quem nunca viu, beleza? Ah, meu Deus do céu. Agora lascou. Vamos ver se eu consigo colocar aqui, galera. Que aqui vai, ó. Ó, ó, ó. Ah, não acredito. Foi. Quero mostrar aqui pra vocês, ó. Que aqui a gente passa. Cadê? Ai, não passamos. Ai, não passamos. É um pouquinho mais pra frente que precisa estar a escada. A gente consegue passar direto ali. Deixa eu mostrar. Um pouquinho mais pra frente. Vem, lasqueira. E, gente, fica até o final. Que a gente vai ver o bug da Ana Júlia. Acho que a gente vai ver o quartinho melhor, hein? Ah, ó, galera. Aqui tem uma passagem secreta, ó. Passei direto. Vocês vão ver, ó. Que tá fechada a porta, tá vendo? Agora, será que a gente consegue ficar no meio da passagem? E aí, de repente, a gente vê melhor o quartinho secreto? Vamos ver. Fechei. Beleza. Peguei a escada. Vamos ver. Ah, não acredito. Achei que a gente é perdido. Vamos ver aqui. Opa! Será que a gente consegue ver pra esse lado agora? Cadê? Ah, já era, galera. Ah, não. Tá aqui, ó. Achei que a gente é perdido a escada. Mas, ó. A gente consegue ver. Ali tem algum outro quarto. Vocês viram que é escuro? Mas tem alguma coisa? Tem alguma coisa ali, galera. Vamos tentar ver de novo. Acho que agora não vai dar. A escada ficou meio presa. Mas vamos tentar colocar aqui pra ver se a gente passa no meio. Não. Pra cá. Vou jogar pra cá. Opa! Acho que vai. Opa! Quase. É que tem que estar muito perfeito, galera, pra fazer essa passagem secreta aqui, ó. O que que é isso, gente? Ô, lasqueira! Vai, agora vai, galera. Agora vai, hein. Não, ela ficou muito em pé. Vamos tentar agora aqui assim. Agora vai. Agora vai. Vamos ficar no meio. Pra gente ver o que que a gente vê. Olha, galera. Olha só. Tá vendo onde a gente tá? Ó, que coisa louca. A gente tá como se fosse na parede. Tá vendo, ó? Olha isso. Vou tentar andar pra cá. Eu tô andando na parede, galera. Tá vendo, ó? Olha que loucura. Ó, eu tô no meio da parede agora. Aqui, ó. Bem no meio. Vamos andar pra cá. Olha lá, ó. O quarto. Tá vendo? Então, aqui tem uma passagem secreta que a gente consegue ver um pouco do quarto secreto. Esse daqui tá muito escuro. Faltava ligar a luz. Mas, beleza. Então, esse daqui vocês já meio que conheciam. Agora eu vou sair dessa fase daqui pra gente poder testar o Dana Júlia. Beleza, galera? Bora lá, ó. Vou pôr aqui no home. E agora vamos testar a Dana Júlia. Beleza? Dana Júlia pode ser em qualquer fase, menos a da sauna, né? Porque na da sauna ela entra na fase da sauna. Então, eu vou escolher aqui a fase do vestido. Bom, galera. A Dana Júlia é muito mais simples do que essa forma que eu usei aí pra ver o quarto secreto. Beleza? A Ana Júlia falou que é só a gente ir pra sauna, agachar. Eu acho que... Eu não lembro se ela falou agachar, mas ficar perto do vidro... Deixa eu ver se ela falou agachar. Ficar perto do vidro, né? Deixa eu ver. Ela não falou agachar, não. Ela falou assim, galera. Vai na sauna, no cantinho onde tem os vidros. Que você vai conseguir ver um pouco do quartinho. Então, vamos lá. Vamos ver se a gente vai conseguir. Pra quem tá tentando aí, já deu pra ver, né? Naquela passagem secreta que eu mostrei. Já deu pra ver um dos quartinhos, né, galera? E o outro tá muito escuro. A gente não conseguiu ver. Mas conseguimos ficar na parede e tudo mais. Vamos ver agora. Ela falou pra ficar perto do vidro. Será que é por dentro ou por fora? Bom, vamos tentar aqui primeiro por fora. Mas eu acho que deve ser por dentro, galera. Nada. Né, Défries? Deve ser por dentro, galera. Então, vamos lá. Será que é por aqui? Porque o quartinho secreto é pra lá, né? Eu acho que sim, galera. Então, vou fechar. Opa, opa. Opa, opa. Gente. Olha, eu entendi o que ela tá falando. Será que é... Vamos agachar pra gente ver. Será que é aquilo ali, galera? Eu tô tentando ver. Vamos ver se nesse vidro a gente vê. Galera, que... Olha, nesse vidro a gente vê a piscina vazia. Beleza. E eu quero ver o quartinho secreto, povo. Cadê? Cadê, gente? Será que é isso, gente? Mas não tá dando pra ver tão... Oh! Olha que doideira, galera. Eu até engasguei. A véia andando no céu, meu povo. Meu Deus do céu, véia. Será que... Opa. Eu acho que deve ter uma posição certinha pra gente conseguir ver, galera. Ai, a véia tá saindo. A véia vai pegar a gente. Peraí, peraí, peraí. Vou subir pra véia não pegar a gente. Depois a gente volta e tenta ver melhor. Beleza? Vamos esperar a véia passar. E vamos tentar ver mais uma vez. Gente, muito louco, né? Muito louco. Mas parece que a gente vê, tipo, um porão. Abaixo do porão. Eu não sei se eu tô viajando, Ana Júlia. Ana Júlia, comenta aí se é isso. Se foi dessa forma que você viu, tá? O quartinho secreto. Ou se tem alguma outra forma. Eu acredito que tem um ponto certo pra ver perfeito, né? A véia entrou. Beleza, vamos lá. Olha, gente. A gente vê a véia passando no céu, né? Mas o quarto, a gente não vê tanto. Se eu agachar, talvez... Opa, opa. A galera tá piscando aqui, ó. Eu não sei se é isso que ela quis dizer. Porque a gente vê um pedacinho ali, ó. Em marrom. Mas a gente não consegue ver direito o que que tem, né? Tá vendo, ó? Eu achei que a gente ia conseguir descobrir o que tem. Deixa eu fechar aqui pra ver se a gente consegue ver. Aqui não vai, ó. Na porta não vê nada. Na porta não vê nada, não, galera. Mas aqui, ó. A gente vê através da casa dela, tá vendo, ó? Olha lá, ó. A gente vê através das paredes. Tá vendo ela lá em cima? Olha lá. Dá pra ver que ela tá no segundo andar, andando no céu. Mas... Eu não consigo ver mais que isso do quarto secreto. Acho que aqui, ó. Aqui é o ponto, hein? Ó. Só que a gente vê muito o céu. Eu acho que é isso que ela quis dizer. A gente vê meio que as paredes do quarto secreto, né, galera? Tá vendo, ó? A gente vê meio que as paredes do quarto secreto. Mas não consegue ver ao certo o que que tem lá. Deixa eu ver se a gente olhar pra cima. Deve ter algum ponto certinho pra gente ver perfeito. Ó. Pra lá a gente não vê nada. Então é pra cá mesmo. A gente vê o céu, vê a véia. Vê através da casa dela. É muito louco, né? É um ponto que a gente... Olha, gente. Eu até em pé. Tá muito louco aqui, ó. Olha. Ai, ela tá vindo. Ai, meu Deus do céu. Mamãezinha. Socorri. Ai, fiquei presa. Meu Deus, véia. Me deixou nervosa. Essa véia. Essa véia me deixou tensa. Gente, lembrando, hein. Eu brinco aqui de... Ah. Eu brinco aqui de véia e tudo mais. Mas a gente deve respeitar os mais velhos, né, galera? E não trollá-los. Muito menos chamá-los de nomes, é. Só um game e uma brincadeira. Bom, gente. Eu achei topzera esse bug da Ana Júlia. Também curto muito o bug que a gente consegue enxergar com a escada. Diz aí qual vocês preferiram. Galera, se inscreve no canal. Ativa o sininho. Deixa aí muito like. Compartilha o game. E nos vemos no próximo game.